Música Muito boa noite, mais uma vez lhe digo bem-vindo a este encontro com Deus. Passou uma semana e aqui estamos de novo, para este momento de reflexão na Palavra do Senhor, mas também é o momento do louvor a Deus, o momento da oração. E é exatamente isto que vamos fazer em primeiro lugar, vamos louvar o nosso Deus e vamos cantar um hino de gratidão ao nosso Deus. Por isso, participe cantando ou apenas escute, ouça e participe desse mesmo modo no louvor ao nosso Pai Celestial. Música 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 Graças a Ti, Senhor Música 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 Que bom podermos louvar o nosso Deus. Que bom cantarmos, mas também que privilégio este que o Senhor nos concede de podermos falar com Ele. A certeza que nós temos de que Jesus, no Seu Santuário Celestial, está intercedendo por nós, quando nós vamos a Ele em oração. E é exatamente isto que eu agora quero convidá-lo a fazer. A inclinar a sua fronte, para falarmos com o nosso Pai Celestial. Querido Senhor, nosso Deus Eterno, nós Te agradecemos muito pelas bênçãos que nos tens concedido no nosso dia a dia. Te agradecemos pela Tua Palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Te agradecemos também, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ensina e que nos ajuda nesta caminhada e que nos faz sentir que nunca estamos sós. Obrigado, Senhor, por tudo. E que na realidade, Senhor, permitas que o nosso coração possa continuar repleto de gratidão para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Pedimos-te a Tua presença nestes momentos que vamos passar, ouvindo, lendo a Tua Palavra, falando daquilo que realmente é a Tua grandeza e o Teu grande amor por cada um de nós. E estas bênçãos nós as suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que privilégio podermos, então, abrir esta noite a Palavra do Senhor para continuarmos a falar sobre as dádivas que Deus oferece aos Seus filhos. Sim, quantas dádivas temos recebido ao longo da nossa vida. Dádivas que vêm do nosso maravilhoso Deus. Esta noite iremos falar sobre mais uma dessas maravilhosas dádivas. Sabe, a Bíblia ensina-nos que Deus é digno do nosso maior e mais profundo amor. Não só pelo facto de sermos Suas criaturas, por termos sido criados à Sua imagem e semelhança, mas, acima de tudo, porque Ele tem por nós um amor mais forte, mais forte do que possamos imaginar. No Antigo Testamento é-nos revelado um Deus que olha com amor para os Seus filhos, que se preocupa e luta por eles. Quando o Seu povo se encontrava debaixo de uma terrível escravatura, lá no Egito, Deus olhou para os Seus filhos e comoveu-se. O primeiro texto que vamos ler esta noite o encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 2 e nos versículos 23 a 25. Vamos ler Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Naquele tempo, o Egito era uma das mais importantes e poderosas nações, uma nação rica e dominadora. Era conhecida por ter um exército bem treinado. Era também conhecida pelas suas importantes escolas, onde o ensino era já bastante desenvolvido. Mas Deus não considerou tudo isso. Deus passa por alto toda a grandeza egípcia e diz a Bíblia que o Senhor atentou para o seu povo. Deus olha para os seus filhos. Deus ouve o gemido dos seus filhos. Deus comove-se ao ver o sofrimento do seu povo. Eu gosto muito desta expressão de Êxodo, capítulo 2, versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Há muitos são os relatos bíblicos que nos mostram claramente não só o desvelo ou o cuidado de Deus para com os seus filhos, como também o seu grande interesse em reparar as brechas que se abriram no relacionamento do homem com Deus. Sim, durante os séculos em que o povo de Deus esteve no Egito, foi esquecendo-se com o decorrer do tempo, dos princípios e valores morais que haviam herdado dos seus patriarcas, tais como Abraão, Isaac, Jacó e José. Homens que viveram num patamar elevado no tocante ao relacionamento com Deus. Mas no Egito, e com o passar dos séculos, dos séculos de escravatura, esse relacionamento pouco a pouco se perdeu. E o povo estava cada vez mais afastado dos princípios divinos. Quando o povo saiu da escravatura egípcia, os dois marcos mais importantes que assinalaram o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus, foram, em primeiro lugar, a entrega da santa lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus em duas tábuas de pedra. E depois, a ordem de Deus para a construção do santuário. Eu costumo chamar a lei de Deus o exercício da obediência. E ao ministério do santuário, o exercício da fé. Desta forma, fé e obediência são inseparáveis no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Naqueles dois momentos, na entrega da santa lei de Deus e na ordem para a construção do santuário, Deus procura restabelecer os laços que se haviam cabrado entre o povo de Israel e o seu Deus. Nós temos no livro de Êxodo a descrição desses dois momentos da história de Israel, que foram talvez os mais importantes de todos. Um deles é nos relatado ainda no livro de Êxodo, quando o Senhor um dia chamou Moisés e, durante 40 dias consecutivos, lhe deu indicações precisas sobre a construção de um santuário. Naquela ocasião, o que foi que Deus disse a Moisés sobre a importância ou sobre a necessidade de haver um santuário? Deus ordena a Moisés que seja construído um santuário para que Deus habite no meio do seu povo. Isso está escrito em Êxodo no capítulo 25 e no versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esta foi a primeira razão pela qual Deus queria que fosse construído um santuário. Existem, sim, outras razões, mas essa foi aquela que Deus mencionou em primeiro lugar a Moisés. O relacionamento entre Deus e seus filhos necessitava de ser restaurado. Por isso, Deus disse, eu desejo habitar com os meus filhos. Eu quero que me construam um santuário. E depois que o santuário foi construído, o relacionamento do povo de Israel com Deus passou a ser diferente do que acontecia antes. E ao longo do tempo, o povo foi aprendendo acerca do significado da salvação em Cristo e de como Deus desejava que fosse o relacionamento com Ele. Mas um pouco antes deste encontro de Moisés com Deus, noutra ocasião, o Senhor já tinha chamado Moisés para que subisse ao Monte Sinai a fim de estar na sua presença, pois Deus queria transmitir a Moisés algo de grande importância, não só para o seu povo naquela época, mas também para a humanidade futura. Moisés sobe o Monte Sinai ao encontro de Deus e lá o Senhor entrega-lhe as duas tábuas de pedra contendo os dez mandamentos escritos pelo próprio Deus. Ah, que significado têm esses mandamentos? A lei dos dez mandamentos não é apenas um código de conduta que Deus deu ao homem, vai muito mais além disso. A lei de Deus pode ser definida como a expressão do seu caráter justo e santo. Os dez mandamentos são o reflexo daquilo que Deus deseja implantar no coração de cada um dos seus filhos. Mas se quisermos chamar à lei dos dez mandamentos um código, então o mais adequado seria pensarmos em termos de um código sagrado de relacionamentos, porque na verdade aquilo que Deus pretendia quando deu a sua lei não era nem mais nem menos do que uma tentativa para restaurar o relacionamento de Deus com o seu povo e do seu povo entre si. Bom, vamos refletir um pouco. Deus escreveu a sua lei em duas tábuas de pedra. É isso que nos diz a Bíblia. Na verdade, a lei dos dez mandamentos tem duas divisões distintas. Na primeira parte, os primeiros quatro mandamentos têm que ver com o nosso relacionamento com Deus. Então o Senhor nos diz, não terás outros deuses diante de mim? Este é o primeiro mandamento. Ou seja, Deus está a dizer, olha, em primeiro lugar, eu quero que me consideres único em tua vida. Não terás outros deuses. E depois, Deus diz, eu não quero deuses estranhos ensombrarem o nosso relacionamento. Não farás para ti imagem de escultura. E Deus vai dizendo, em terceiro lugar, eu quero que tu reconheças a minha santidade e o meu nome. Não invocarás o meu nome em vão. E finalmente, Deus diz, eu desejo a tua adoração e o teu reconhecimento da minha grandeza. E por isso te dei um dia especial que eu santifiquei para a adoração. Lembra-te do dia do sábado para o santificares. Estes primeiros quatro mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. A seguir, voltamos-nos para os outros seis mandamentos. Ou seja, a segunda parte da lei de Deus. E vamos reparar que cada um desses últimos seis mandamentos estão ligados ao relacionamento com o nosso próximo. Deus começa por referir-se à honra e ao dever dos filhos para com os seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Logo de seguida, o Senhor mostra o valor do respeito e da pureza nos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Por isso Ele diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E por fim, Deus diz-nos que devemos viver contentes com aquilo que temos. Ou seja, não cobiçarás. Ah, meus amigos, eu pergunto, como seriam os nossos relacionamentos se qualquer destes mandamentos deixasse de ter significado ou simplesmente não existissem? Seríamos como os irracionais? Estaríamos desprotegidos? A vida seria um caos? A razão dos maiores problemas do mundo e da sociedade atual deve-se precisamente à negligência e ao desrespeito para com estes mandamentos. Há muitos hoje que afirmam que estes dez mandamentos já estão ultrapassados e que alguns deles já não têm qualquer significado. Essas pessoas estão a tentar colocar-se num patamar onde só Deus, o grande legislador, pode estar. Muitos afirmam que a lei moral dos dez mandamentos caducou no Novo Testamento. A verdade é que a Bíblia ensina precisamente o contrário. Ensina que não só continua vigente e para sempre, como também Deus a deseja ver renovada na vida dos seus filhos. Mas vamos agora olhar para Jesus e perceber como é que ele via ou o que pensava sobre a sagrada lei de Deus. Em primeiro lugar, vamos observar que Jesus não tinha uma visão diferente daquela que o Pai tinha a respeito da lei moral. Um dia, Jesus encontrava-se diante de um grupo de fariseus que queriam interrogá-lo, procurando encontrar algo para que pudessem incriminar Jesus. E um deles, que era doutor da lei, fez-lhe a seguinte pergunta. Mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu de forma a surpreender aquele grupo de fariseus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus e vamos até ao capítulo 22. E vamos ler a partir do versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhes, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus aborda esta questão acerca da lei de Deus, ele baseia-se no princípio do amor. A expressão que ele evoca é Amarás. Jesus está a falar do perfeito amor. O perfeito, o primeiro, do perfeito amor de Deus e depois do perfeito amor ao próximo. Aparentemente, Jesus está a falar de dois mandamentos. Ele diz que um é o primeiro grande mandamento e que o segundo é semelhante ao primeiro. Há mesmo quem afirme que estes dois mandamentos são novos e que vieram substituir os dez mandamentos dados por Deus no Monte Sinai, lá no Antigo Testamento. Mas será? Será que Jesus resolveu mudar tudo e alterar a Santa Lei escrita e dada pela mão de Deus? Bom, em primeiro lugar, vamos ver que estes dois mandamentos que Cristo enunciou já existiam no Antigo Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso nós encontramos no Antigo Testamento, precisamente em Deuteronómio, capítulo 6 e versículo 5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, podemos encontrar em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Por isso, Jesus estava apenas a citar aquilo que já estava escrito no Antigo Testamento e não a alterar, fosse o que fosse, a lei dada por Deus lá no Sinai. Mas vamos entender o que Jesus pretendia com estas duas citações do Antigo Testamento. Há pouco, quando falávamos acerca dos dez mandamentos, nós vimos que há duas divisões na lei moral de Deus, os dez mandamentos. Lembra-se? Deus dividiu os mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. E depois vimos que os primeiros quatro mandamentos estão relacionados com os nossos deveres para com Deus. E os últimos seis, com os nossos deveres para com o nosso próximo. Ora, é exatamente isso que Cristo está a mostrar. quando responde ao fariseu acerca da lei. Jesus divide ou resume a lei moral em duas frases apenas. Em primeiro lugar, Jesus aborda o relacionamento que nós precisamos de ter com Deus. Ele fala de um amor sincero, de um amor profundo. Jesus diz, amarás de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Afinal, o que significa amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento? Significa aceitar em nossa vida os primeiros quatro daqueles dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Aquele que ama o Senhor de todo o coração não vai achar que os seus mandamentos são pesados, mas vai sentir deleite em os observar porque o seu amor a Deus é apenas uma resposta a um Pai Celestial que nos criou à sua imagem, que partilha connosco as suas dádivas, que nos guarda e protege e que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Agora, repare que na resposta ao fariseu, Jesus não se fica apenas pela primeira parte da lei. O fariseu perguntou apenas por um único mandamento. Ele queria apenas saber qual o maior de todos. Mas Jesus sabe que a lei de Deus tem duas partes que são um todo e por isso Jesus completa dizendo e um semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que significa isso de amar o próximo como a nós mesmos? Amar o próximo como a nós mesmos significa reconhecer nos outros a mesma dignidade que há na nossa própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que nós dedicamos a nós mesmos. Significa o respeito e a pureza nos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos irmãos na fé, com os nossos amigos e com todos os nossos semelhantes e isso está bem claro e resume os últimos seis mandamentos da santa lei de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos à luz da palavra de Deus é o comportamento que Deus espera que os seus filhos tenham. Ao finalizar este nosso encontro eu quero agora contar-lhe uma história que eu ouvi há alguns anos atrás. Um dia um homem entrou apressadamente num posto médico para fazer um curativo numa das suas mãos que estava ferida. Muito apressado ele pediu que fosse atendido com a máxima urgência porque tinha um compromisso. O enfermeiro que o atendia perguntou-lhe bom o senhor está com pressa é assim tão urgente o que tem para fazer? Então o homem disse-lhe que todas as manhãs ia visitar a sua mãe que estava em tratamento numa clínica com a doença de Alzheimer e a doença já estava em fase muito avançada. O enfermeiro prevendo que o curativo iria demorar algum tempo e preocupado com o atraso disse ao paciente então hoje a sua mãezinha ficará muito preocupada com a sua demora. O homem olhou para o enfermeiro e calmamente respondeu não infelizmente ela não vai ficar preocupada porque devido à sua doença já não sabe sequer quem eu sou. Há quase cinco anos que não mais me reconhece. Então o enfermeiro perguntou mas sendo assim porquê tanta pressa em ver a sua mãe todas as manhãs se ela já não o reconhece mais? E o homem olhou para o enfermeiro deu um sorriso e respondeu calmamente meu amigo de facto ela não sabe mais quem eu sou não me reconhece mais como seu filho mas eu sei muito bem quem ela é eu sei muito bem que ela é a minha a minha mãe meus queridos amigos e queridas amigas o perfeito amor é quando podemos amar uma pessoa apesar dos seus valores do seu modo de vida do seu comportamento da sua história do seu passado e apesar de qualquer outra circunstância da sua vida mas existe de facto o perfeito amor sim o perfeito amor existe e existe no coração daqueles que entendem qual o significado de amar o senhor de todo o coração e de toda a alma e de todo o pensamento e que são capazes de amar o próximo como a si mesmos Deus não se contenta em manter no coração um sentimento qualquer que não seja o perfeito amor essa é a grande dádiva de Deus para a nossa vida o seu perfeito amor ah eu hoje quero concluir com mais um texto do novo testamento que nos fala de uma nova aliança que Deus e cada um de nós e que Deus deseja fazer com cada um de nós que somos seus filhos e seu povo ao lermos esse texto nós vamos compreender como o senhor deseja escrever a sua lei não em tábuas de pedra mas no nosso coração ou seja no seu o seu perfeito amor no nosso coração vamos então ler no livro de Hebreus livro de Hebreus Hebreus capítulo 8 e versículo 10 Hebreus 8 10 porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel diz o senhor porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo esta noite eu desejo orar tal como Davi orava quando compreendeu qual o propósito de Deus para a sua vida ele suplicava ao senhor dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração isso está lá escrito no livro de Salmos no capítulo 119 no versículo 34 dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração esta noite eu quero orar por si e quero orar por mim também para que Deus nos dê entendimento a fim de guardarmos a sua lei em nosso coração caro amigo você deseja que eu ore por si também neste sentido no sentido de que o senhor faça entender de uma forma clara qual o seu propósito para a sua vida até que o perfeito amor de Jesus esteja no seu coração se este é seu desejo então eu convido aí onde está neste momento a inclinar a sua fronte e vamos orar ao senhor querido pai celestial uma vez mais esta noite vimos a ti para te agradecer este tempo de reflexão na tua palavra para te agradecer senhor que tu nos deste essa dádiva maravilhosa da tua lei no nosso coração o perfeito amor o amor a ti sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos e ajuda-nos e ajuda-nos senhor com alegria com felicidade cumprirmos realmente estes mandamentos que dizem tua palavra não serem pesados e que realmente senhor esta lei que é o reflexo do teu caráter possa também refletir-se no nosso caráter e na nossa vida e abençoa senhor todos estes queridos amigos que nesta noite sentiram a necessidade e sentiram também tocados por ti para que abram o seu coração e aceitem a tua palavra e aceitem os teus mandamentos e os guardem em seu coração esta é a nossa oração e fazemo-la em nome e pelo amor de Jesus amém meu querido amigo nós vamos cantar agora um hino um cântico de louvor a Deus e depois voltaremos para então nos despedirmos eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida e faz-la de novo eu quero ser eu quero ser um vaso um vaso faz teu querer senhor amado és o oleiro e eu esse vaso quebra minha vida e faz-la de novo eu quero ser eu quero ser um vaso um vaso foi muito bom estar consigo durante este tempo um pouco mais do que 30 minutos tivemos aqui a alegria o prazer a felicidade de podermos cantar de podermos também orar mas sobretudo também de procurarmos na palavra do senhor a mensagem que ele tem para nós eu quero convidá-lo a estar connosco na próxima quarta-feira às 20 horas e 30 minutos até lá se quiser falar connosco se quiser fazer os seus pedidos de oração poderá contactar-nos sabe o nosso telefone é o 933-93-9291 nós estamos à sua disposição em nome de toda esta equipa que compõe a Novo Tempo Portugal então eu despeço-me até breve até quarta-feira se Deus quiser e acordala de o transporte k o o o o o Legenda Adriana Zanotto